Por onde quer que eu ande, por onde a vida mande, os teus gestos são em mim. Do outro lado do mundo abissal que engana o tempo, estarás e mais em mim, nas arribas das falésias, nas celebrações egrégias, nas chamas rubras à vela, nas danças que irei dançar e deuses que professores. Em todas as cartas celestes, nas minhas vestes e nos meus restos mortais, terás em mim para sempre as inscrições digitais que me fizeram mulher.